Vocês estão de uma forma espetacular. Não é que você não viu a gente sem roupa. Mas você estava escalada pra ir nessa inauguração. Por que você não fala isso? Eu te conheci, em 53 nós nos casamos. Ele era comentarista. Eu não sei por que que ela ri. Ontem eu vendo o seu programa, passa nos Estados Unidos. Passa nos Estados Unidos. Posso dar uma mensagem lá? Claro. Cadê a câmera que fala? Hello? Só isso? Passa lá. E toca a castanhola que é uma beleza. Você trouxe castanhola? Ninguém mandou trazer. Tchau. Tchau.